Estamos em Rayman para fazer estas todas canções. Não, não sei que estas, são músicas. 8 bits. São... Existem todas estas canções. Não vamos fazer esta porque esta é uma cópia. Vamos começar por este. Ah, e está na dificuldade mais difícil. Morra. Não, não vais matar. Nem é preciso não matar. Vais dançar aqui. Isto é como a televisão de música. Tem que ir lá para atravessar. Vamos para a televisão. Ainda não gravamos nenhum vídeo do Rayman, temos que começar agora com o Ju. É claro, está no final. Vamos vamos. Sim. Sim망 do YouTube. Sim과 do YouTube. Tchau, tchau. 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 Erro, 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 erro. Erro, 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 er Vamos ganhar um sorquete Vamos ganhar um sorquete Vamos ganhar um sorquete Boa! Espera, deixa eu deslizar Uiii! Uiii! Ok, vou precisar esse cover Vou tomar um cover mais difícil Ah! Ok Meu Deus! Consegue ver o meu boneco? Está difícil! Vai! Vai, vai Doaa eigentlich Mai İi güç na Eocquece Messenger Eocquece Mu przysz Mu E aí 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 Temos de terminar isto! Ah, não é a questão! A primeira e a quarta-feira Ah, que uma forma de parar! Nós já perdemos! A sair do nível! Se nós perdemos, não vale! Está a dois! Deixa eu começar! Uiii! Está a dois, não morre! Vamos ver quem vai ganhar! Nós já conseguimos níveis! Duas não morre! Sim! Temos uma morte e duas não morre! Vamos ver quem ganha! E nós estamos a ganhar até agora! E nós estamos a ganhar até agora! Cada um que ganha agora! Não! Nós temos só um ponto ganhado! A partir de três anos! E nós estamos a ganhar! E nós estamos a ganhar! E nós estamos a ganhar! ... ... ... ... Ok, perdeu mais uma! Está 2 a 2 pra morte, pronto!! E pronto Eu vim esca attuamos não Eu esqueces eu que o que laba na terra Se a equilíb Atuour Eu só quero deslizar E no final há alguma coisa que vocês não vão entender Então, espera Estão a ver esta música aqui Nós quando perdemos nós vamos iniciar Este nós vamos iniciar Mas quando nós perdemos É tudo maluquíssimo Estão a ver só um ecrã até agora Não estão? Não mais Não vamos mais Eu digo que vocês querem uma série temene Porque isto já é o final Nós já terminamos um temene Também são temene Falta... Não nós terminamos Não acho que nós terminamos Com o piquemínio dourado Não, não se falam A mim é só os bonetes É verdade Eu não sou muito Eu não sou muito bonita A mim está tudo secado Não sei se sou uma vez mal Eu acho que não Vocês estão indo ouvir isto aí para baixo Eu acho que não Ok Eu também vou jogar Eu vou jogar Esta é a parte difícil agora Não é isto? Eu agora Eu controlo tudo completamente Aaaaaaah Eu juro Foi muito xuxa Vejo que xuxa O pente O pente O pente O pente Deve ter a partir Mais um O pente Doce do pente A morte, quer dizer, um Wii na hora que ele pulou E só estava junto Agora este é o nível mais... Vamos utilizar o Wii Eu bato com o nariz Fede, deixa-te testar aqui uma coisa, espere Eu bato com o nariz Ok, é... Estou linda Eu já fiz este jogo É só para vocês Vai aparecer tudo o que apareceu nos outros níveis E a música é muito linda O que? É que não é um pico de mim ou é uma luz? É uma luz A música é uma luz É só para nós Ah! 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 Eu estou a ver na esquerda. Não se espere os criadores mal que conseguiram fazer isso. Vamos lá. Você quer que eu coste uma coisa para reclamar? Você vai ser louco Você vai mostrar como é que é o normal Não, não, vamos mostrar como é que é o normal O que? Vamos mostrar como é que é o normal O primeiro, vai Não Vai ficar só no futebol Não O momento foi muito curto Não, vamos mostrar como é que é o normal Você vai mostrar como é que é o normal Você vai mostrar como é que é o normal Nossa, tanta coisa Foi um pouquinho de aqui É, deixando o normal Tem um ruim e tem um Vai continuar Vai continuar Meu Deus Meu Deus Meu Deus Espera deixar que eu limpo Não sei Bré Eu não vou fazer nada Eu não vou fazer nada Não, eu não vou fazer nada Eu só acho que são móveis Vamos acabar com o vídeo Não, 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 pelo amor de Deus Não